Música Já vim por te amar Por te amar já vivi Chego mesmo a pasmar Deste amor que senti Não consigo encontrar A paixão do povo Talvez ande voar Porque o vento é levado E o dedo se cantava A aurorou-se ao povo Confesso que amava Gostava, gostava Gostava do teu amor Mais tanto o teu gosto Para sempre o esqueci E agora não gosto, não gosto, não gosto, não gosto Este ideal, todo ideal Este amor que faz tu É o mal se faz mal O outro amor É amor Isto dói, já não dói E na fé foi-se a fé E na fé foi-se a fé Como foi que isto foi E agora não gosto, não gosto, não gosto, não gosto, não gosto E agora não gosto, não gosto, não gosto, não gosto, não gosto, não gosto de ti Obrigada